Luísa Flores é o nome, uma tradição, Luísa Flores é o nome da filha, mas aqui está ao lado Renata. Renata, quanto tempo? A minha loja tem 20 anos, tem 20 anos de estrada, 20 anos de história, fazendo alegria de todo mundo. Nós trabalhamos com decorações de igreja, buquês de noivas, buquê para presentes, cestas de café da manhã. Trabalhamos com emoção, com carinho, com amor. Tudo que a gente faz, fazemos perfeito para atender todo tipo de público. Qual é a sua sugestão da minha amiga Renata? Olha, aqui eles ligam o nosso telefone, que é 3417 7003 e encomendam as suas flores. Nós mandamos entregar e atendemos na Grande BH. O nosso buquê, com 12 rosas, está R$ 35,00 com flores do campo, entregue no local. Você pode estar encomendando outros tipos de flores também, que nós atendemos todo tipo de cliente. Costuma te perguntar se você trabalha com mudas também? Trabalhamos com mudas, mas só com flores, né? Mudas que tenham flores. Não mudas para jardim e nem para jardins. Trabalhando só com flores mesmo. Flores de cortes, envasadas, só. E decorações de igreja, buquês de noiva principalmente, né? E decorações de salão, flores para presente, engasas especiais, né? Igual o dia da secretária está vindo aí. É uma ótima opção. Você dá uma cesta de flor, um buquê de flor, tá? Atende muito bem. Você tem também aquelas cestas também? Tem cesta de café da manhã. Os balais também para decoração, né? Também para decoração. Tem cesta de café da manhã. Escritório, médicos, são advogados, à vontade. Isso, cesta romântica, cesta de chocolate, cesta de vinho. Atendendo todo tipo de cliente com cesta e flores. Agora, durabilidade. Fala um pouquinho que você entende. Ó, o buquê de rosa dura bem. Dura na faixa de 10 a 15 dias sabendo comprar. Você tem que saber comprar suas flores, né? Agora, as flores plantadas duram mais, com certeza. As aléias, orquídeas, begônias, hortências, né? Essas aí duram muito mais do que rosa. O porquê dura muito? Bastante. Na faixa de 10 a 15 dias. Então, mas tem que botar na água? Ou nem sempre? Com certeza. Você põe na água, você troca a água todo dia e corta chanfrado o pé dela. O endereço? É, Avenida Brigadeira Eduardo Gomes, número 500, no bairro Ipanema. Bem próximo de você. E o telefone? 3417-7003. E o atendimento? Ah, é especial. De que dia? De segunda a domingo. De 8 às 18 até sábado. E no domingo, de 8 ao meio-dia. Agradecida. Com certeza. Obrigada. Você, um abraço pra você. Outro. Seu Brotão. Um abraço pra todo o pessoal da Band. Você, a Renata. Eu agradeço. A Luísa e a Loja. Renata, um abraço. Eu sou a Renata. Um abraço, Brotão. Um abraço. Um abraço pra Luísa, que é a filha. Minha filha. Um abraço pros seus clientes. E um abraço pra sociedade. Eu agradeço. Eu agradeço. Vamos. Vamos que vamos. Fui. Fui. Um abraço. Ei, 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 ei.